O Centro Universitário do Norte, Uninorte, foi vendido por pouco mais de 190 milhões de reais. A Ser Educacional, também responsável pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, é a nova proprietária. Luiz Rodrigues tem mais informações. É isso mesmo, a Ser Educacional, gestora do Centro Universitário Maurício de Nassau, anunciou nesta quarta-feira que comprou o Centro Universitário do Norte, mais conhecido como Uninorte, por 195 milhões. O valor, de acordo com a empresa, será subtraído de dívida da companhia. Segundo a Ser Educacional, o Uninorte é líder de mercado na região e detém mais de 25 mil alunos com matrículas ativas, sendo 23 alunos de graduação e quase 2 mil de pós-graduação. Em nota, a Ser disse que, em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas demais regiões do Brasil, o grupo fortalece sua presença na região norte. Eu volto com você ao estúdio. A ação apresentada pelo senador Eduardo Braga contra o ex-governador José Melo e também o ex-vice-governador Henrique Oliveira por abuso de poder nas eleições de 2014 foi arquivada. O repórter Alex Costa traz os detalhes. O TRE do Amazonas decidiu, por unanimidade, arquivar a age apresentada pelo senador Eduardo Braga contra o ex-governador José Melo e também contra o ex-vice-governador Henrique Oliveira nas eleições de 2014 por abuso de poder. Na época, Braga era candidato a governador do Estado. A ação de investigação judicial eleitoral foi arquivada porque o TRE alegou que não é possível caçar o mandato duas vezes. José Melo e Henrique Oliveira já estão inelegíveis por oito anos porque o TRE decidiu em outra age que foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral pela inelegibilidade dos ex-gestores estaduais pelo uso de forças policiais com objetivos de favorecer candidaturas. Isso também teria acontecido em 2014. Volto com você no estúdio. Obrigada, Alex. A bancada do Amazonas reuniu no Senado com o ministro-chefe da Casa Civil para discutir temas como a pavimentação da BR-319 e também a construção de aeroportos para o interior do Amazonas. O senador Eduardo Braga comemora a notícia de que nos próximos dias o governo federal deve editar uma medida provisória para acelerar a pavimentação da BR-319. Na reunião no Senado Federal com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o senador disse que a Zona Franca de Manaus também foi um dos temas discutidos. Na semana que vem o presidente Bolsonaro estará assinando uma medida provisória que dará finalmente condições para que nós possamos licitar e realizar a BR-319. Com a medida provisória aprovada, vai caber aos técnicos do DENIT acelerar a revisão de projetos e dar início à licitação para as obras. O ministro da Infraestrutura, Tarsísio Gomes, prometeu que vai percorrer a rodovia federal. A expedição vai começar no dia 2 de maio e deve durar três dias. Importante o compromisso do ministro de encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória para facilitar o processo de licenciamento, porque só a partir do licenciamento nós podemos discutir, poderemos discutir a execução da obra. Quanto à Zona Franca, o senador Omar Aziz disse que apresentou uma proposta de defesa ao ministro da Economia para garantir os empregos de bens finais que hoje chegam a 22 mil postos de trabalho. Ele pede ainda melhorias para o porto de Manaus, que hoje recebe por ano cerca de 2 milhões de passageiros e a construção de sete novos aeroportos para o interior do estado. Esse projeto está no DENIT, a construção de sete novos aeroportos para o interior do Amazonas, município de Novo Olinda, Codajás, Uarini, Marã, Amaturá, Jutaí e Pauini. São vários os ministérios envolvidos. O governo federal disse que vai dar atenção devida a cada item apresentado pela bancada do Amazonas em Brasília. As respostas para esses questionamentos já devem sair na semana que vem. Nós vamos agora, dentro do governo, trabalhar com as solicitações. Marcamos para, já na próxima semana, trazer as primeiras respostas. E, na sequência, nós deveremos, até o final desse mês, já ter uma série de soluções para esses problemas que foram apresentados aqui. No próximo bloco, a ação de voluntários que levou alegria a pacientes da Fundação Secom. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto